Tinha muito a comemorar. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro. Às vezes caio, mas eu me levanto. É, parceiro. Mas eu me levanto. Sou Ronaldo. O desafio sempre esteve e estará em minha vida. E eu já nem me espanto. E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo. Eu não me timido e parto pra cima e sobe enquanto eu tô ouvindo a galera entoando esse canto. Vamos nessa! Calma é gol. Vai ser como sempre foi. Calma é gol. Ronaldo. Sou Ronaldo. Nasci no Rio de Janeiro, alô, alô, Beto Ribeiro. Minha área, eu sou Ronaldo. Jogo na linha, nova é minha. Ninguém taxa, eu vim primeiro. O artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar. Eu, eu, eu sou Ronaldo. A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a lança-rede, eu sou Ronaldo. Sou do sul, a minha camisa, conquista a minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo. E se você não acredita que eu não sou de fazer pita, é só esperar pra ver. Vê, 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 vê. Vô, 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 vô. Vamos fazer! Vô, 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 vô. Valter, vô. Aí, aí, e quando o tempo é de copos, quem que fica ligado? Mais de 170 milhões, sou Ronaldo, R9, todo mundo sabe Homem Gol, tu é Ronaldo, o Brasil é e eu também sou Qualquer problema é meu compadre, eu tiro de letra, tô sempre pronto Já ouviu a patra tá de chuteira, perrengue, a gente passa Eu nunca tô de bobeira, a bola quica, eu pego ela de primeira Siga! Ronaldo, bê! Sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro, do Alô Bento Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo Jogo na linha, nove é minha, ninguém tá ligado, eu vi primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu, eu, eu sou Ronaldo A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a lança-rede eu sou Ronaldo Vou puxar minha camisa, conquistar minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer pita, é só esperar pra ver Vamos fazer! Vai ser como sempre for! Vamos nessa!